A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vamos comer, será um prazer Os anjos virão, mas não vão nos deter Você nos uniu, a fome fugiu Estamos a mil pra matar o sangue frio É só nos ordenar que a gente faz Vamos te mostrar como ser voraz Ainda não juntamos, estamos com você Hoje vai ter anjo morto no buffet É, isso foi pesado, calma pessoal Oh, não se assuste desse jeito, olha só como é perfeito Mas o que parece um pouco radical Querida, eles são assim pra cima Estamos tão felizes, nos fazem um favor Que gosto que o Maza tem Oh, pai Hoje eu sinto que é hora, talvez, de mostrar porque eu vim Posso ser a líder da rebelião Mesmo cheia de pressão Seguirei meu coração O meu destino é cheio de emoção E quando Adão descer a mim Eu tenho que mostrar porque eu vim O povo marchou A hora chegou Não vá me dizer que você não confiou A moça é valiosa e se sobressai Jovem poderosa é igual ao pai Eu posso extrair seu poder total Ao seu lado a vitória é real Nós vimos que chegou A hora de lutar até o fim Nenhum dos anjos vai ficar de pé Tá na hora de comer Tá na hora de vencer Urra! O mundo paraíso é sua fé Nós precisamos nos impor Estamos sempre ao seu dispor Iremos juntos até o fim Espero que não seja o nosso fim